Um dos principais desafios que os investidores possuem na hora de começar realmente dar uma guinada no seu patrimônio é justamente controlar as suas finanças pessoais, pois como eu sempre digo aqui no canal, os investimentos dificilmente te deixarão ricos. Na verdade, para 99,9% das pessoas não vão ser os investimentos que te farão uma pessoa rica, e sim a sua receita. Não existe riqueza sem receita. Ou seja, você não consegue obter um retorno que te seja algo realmente expressivo nos seus investimentos caso você não tenha a possibilidade de fazer investimentos constantemente. É o famoso aporte mensal que todos os educadores financeiros sempre falam por aí. E para a gente conseguir fazer esse aporte, a gente precisa, antes de mais nada, de duas coisas. A primeira delas, a gente precisa sempre buscar uma receita maior. Ou seja, se você tem um trabalho, você tem que buscar ser promovido. Isso é algo que a gente está sempre em busca na nossa vida. Mas além disso, a gente tem que ir atrás de fontes de renda extra. Eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo exclusivamente sobre esse tema. Eu dou diversas dicas para você que quer ter uma renda a mais no final do mês. Mas além disso, é também muito importante você saber o que faz com o seu dinheiro. Porque é uma coisa que eu também sempre digo para vocês e para todo mundo que eu estou do lado. É o seguinte. Se você for uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês e gasta os 20 mil reais, acredite se quiser, existem essas pessoas, você provavelmente também nunca vai alcançar riqueza. Mas se você for uma pessoa que ganha 10 mil reais e vive com 5 mil, eu te garanto que você vai ser uma pessoa milionária se você souber um mínimo de investimento. Esse é o poder de você ter um controle das suas finanças pessoais. E hoje eu estou aqui justamente para a gente abordar essa parte. A parte dos investimentos, de como você deve investir o seu dinheiro, etc. Eu estou sempre falando aqui no canal. Você pode ver qualquer vídeo aqui. Você pode clicar no canal e ver que vai ter uma série de vídeos falando sobre investimentos propriamente ditos. Só que hoje eu quero falar com você justamente sobre essa outra parte, que é a organização e planejamento das suas finanças pessoais. E eu encontrei uma ferramenta, que na verdade é uma ferramenta que eu estava começando a utilizar aqui na empresa para gerenciar processos e tudo mais. E acabei trazendo tudo para cá. Ou seja, por exemplo, organizar tarefas da semana. Fazia por essa ferramenta. Queria organizar um evento específico. Fazia por essa semana. Todos os vídeos que eu posto aqui no canal, por onde que eu faço? Por aqui. E essa ferramenta nada mais é do que o Notion, tá gente? E é uma ferramenta que é gratuita para você usar individualmente. Entretanto, ela pode vir a ter algum tipo de complexidade, caso você queira implementar algumas ferramentas aqui dentro, né? Alguma coisa mais complexa aqui dentro. De qualquer forma, vou começar aqui mostrando para vocês o planejamento financeiro 3D na versão gratuita. Que é bem simples, nada mais é do que um controle das suas despesas. Isso aqui, ele é bem fácil de você utilizar. Ele é bem intuitivo, porque aqui você vai simplesmente preencher seu orçamento mensal. Ou seja, o máximo que eu quero gastar no mês. E a partir disso, você vai lançando suas despesas, né? Então, aqui eu posso lançar uma despesa como, por exemplo, coloca aí, comprar tripé. Porque eu estou gravando com tripé. Então, comprei, compra tripé. Compra tripé. Beleza. Escrevi aqui, o tripé foi R$200. Opa, R$200. E aqui eu posso adicionar uma categoria que já existe e adicionar uma nova. Vou colocar aqui, trabalho ou ferramenta, tá? Ou compras. Tanto faz, não sei, tanto faz. Colocar aqui, compras, tá? E a data, eu vou colocar a data de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, tem aqui o compra tripé. Eu posso personalizar essa página que eu criei aqui. Posso colocar aqui um ícone, gravar, recorde. Vou colocar aqui em inglês, ferramenta em inglês. Então, vou colocar aqui recorde, vou colocar uma camerazinha, compra tripé. Então, está aqui, está personalizado, está tudo aqui. Aí eu posso ver aqui depois, por mês, quanto eu gastei em setembro, em novembro, em fevereiro. Aqui, já está aqui em fevereiro que eu coloquei. Então, posso também, por exemplo, vir aqui por categoria, ver minha despesa por categoria. Olha só. O tripé que eu coloquei está aqui em compras, compra tripé. Então, eu consigo ter uma visão muito melhor de para onde está indo o meu dinheiro. É que eu também posso colocar qualquer coisa que eu quiser, conta de luz, enfim. E esse template aqui é uma das possibilidades que a gente tem de fazer esse controle. Vou deixar esse template gratuito aqui, link na descrição. Só que uma outra ferramenta, que dessa vez ela é muito mais complexa do que essa versão aqui, é o planejamento financeiro completo, tá gente? E ele, ele é muito interessante porque ele tem todas as vertentes da nossa vida, né? Então, você quer pensar em receitas? Você vai colocar aqui, eu tenho várias fontes de receitas. Eu sou um homem muito rico, você pode colocar aqui. Ah, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade na hora de decidir se eu compro ou não compro alguma coisa. Você pode colocar aqui. Ah, eu quero saber quando que eu investi mais, quando eu tenho investimento. Você pode ver aqui também. Você pode ter diversas outras funcionalidades por aqui. Primeiro, antes de mais nada, você consegue ver aqui um resumo da sua vida financeira. Por exemplo, aqui no mês de janeiro, tive receitas de 10 mil. Isso aqui é só um exemplo, tá gente? Tive receitas de 10 mil, gastei 2 mil, investi 1.700. Aqui em fevereiro, receitas também de 10 mil, gastei 300. Se você tem uma receita de 10 mil, dificilmente você vai gastar 300. Mas enfim, só é critério de exemplo. Investimento de mil reais. Mas de onde vem esse resumo aqui, né? Justamente daqui. Aqui eu vou lançar meu salário, por exemplo, ou minhas receitas que eu tiver. E aqui eu vou lançar todas as minhas despesas. Então tá aqui todos os streamings, tá aqui o restaurante que eu fui, que eu deixei de ir. E depois eu posso ver aqui, por exemplo, por categorias. Eu posso ver aqui quais foram as compras que eu fiz. Comprei um computador, eu posso colocar aqui. Quais são todos os streams que eu tô pagando, eu posso colocar aqui. Enfim, e aqui eu posso lançar todas as minhas despesas, tá bom? Então tudo que sai do meu bolso, eu posso lançar aqui. Basta clicar no new, assim como na outra versão do template. Além disso, eu tenho um orçamento. Essa ferramenta aqui, ela é muito importante pra você ter uma ideia do seu planejamento. Como é que seu planejamento tá indo? Ele tá bem? Tá mal? Como é que ele tá, né? Ele tá aqui no, por exemplo, em janeiro ultrapassou 1%. E aí isso é calculado automaticamente. Você recebe essa notificação aqui, seu orçamento foi ultrapassado. E aqui, por exemplo, quando seu orçamento ainda tá disponível, ele vai te mostrar. Olha, ele tá disponível em mil reais ainda pra gastar em março. Aqui em fevereiro ele passou 50%, ou seja, não cumpri minha meta de orçamento. E como que eu defino esses orçamentos? Basta preencher essa aba aqui de orçamento e aqui vai ter o status. Ah, gastou 101% do seu orçamento, ou seja, gastou mais do que deveria, gastou 120%, gastou mais do que deveria. Aqui gastou 52%, ou seja, eu ainda tenho orçamento disponível pra gastar. Fora isso, eu posso lançar todos os meus investimentos aqui, como você pode ver. E também, uma ferramenta muito interessante, principalmente pra quem é indeciso na hora de fazer ou não uma compra, essa daqui, onde você, nesse modelo Kanban aqui, você vai definir, você vai ter uma recomendação automática se você deve ou não comprar tal utensílio. Por exemplo, aqui, o óculos da Ray-Ban, ele custa 230 reais, ele tá na loja, na ótica ABC, um exemplo aqui também. E eu vou marcar aqui, de acordo com esses itens, o tanto que eles representam, se eles são válidos ou não. Por exemplo, longevidade e durabilidade. O que isso significa? Você se vê usando o item regularmente e ainda usará daqui a três anos? Por exemplo, coloca aqui, ah, eu acho que sim, acho que eu vou usar daqui a três anos um óculos Ray-Ban. Beleza. Aqui, versatilidade, exemplo de para roupas, por exemplo, dá pra usar em várias ocasiões? Eu coloquei aqui que não. Enfim, aí você vai colocando de acordo com a sua interpretação sobre o item, e depois vai vir uma recomendação automática aqui pra você comprar ou não, e depois a sua decisão, porque afinal de contas, a emoção às vezes fala mais alto nesses casos, né? Então, eu posso vir aqui e ver uma recomendação de não comprar, e no final das contas, eu comprar por impulso. Então, aqui vai ter a sua decisão. E aqui também, você pode adicionar um comentário pra cada tipo de compra. Aí você lê certinho os critérios de decisão que eu deixei aqui pra vocês. Enfim, esse template aqui, ele é bem mais completo. Também vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse. Fora isso, você também tem a possibilidade de fazer todo o seu orçamento e planejamento financeiro via Excel. Tem uma tabelinha aqui, que eu deixei separada aqui pra vocês também, que é bem básica, é uma planilha simples de você ver. Por exemplo, despesas fixas, eu coloco aqui, conta do meu celular, eu coloco aqui, receita, salário, eu ganho isso, previsto, quanto que entrou de verdade, já tive 200 de bônus, alguma coisa assim, você coloca ali. E aqui, orçamento, quanto que eu quero gastar de supermercado no mês? 300, tá difícil, viu? Tá difícil gastar 300 só de supermercado por mês. Isso aqui é o orçamento, tá? Aí eu vou colocar o orçamento pra todo tipo de categoria. Além disso, eu posso colocar aqui os investimentos, que na verdade tá escrito aqui como economias. Aqui vão ter alguns tipos de gráficos pra gente acompanhar o nosso progresso, né? Em relação ao nosso orçamento, principalmente. Mas além disso, a gente tem várias, todas as vertentes que a gente precisa ter na nossa vida financeira, a gente consegue montar facilmente via Excel, tá bom? Então, o que eu tô querendo te mostrar aqui nesse vídeo, né? Basicamente, as formas que você tem de ter um controle eficiente, um planejamento financeiro eficiente para que você consiga investir no final do mês. É óbvio que essa questão de aumentar a receita é algo que a gente visa num pouco mais longo prazo, né? Eu não vou ser promovido a hora que eu quiser, eu não vou ser promovido do dia pra noite. Só que o controle do seu dinheiro é imediato. Você pode começar hoje. E é por isso que eu vou deixar esses links aqui na descrição, caso você tenha interesse de pegar o seu template grátis, se você pegar o template de planejamento financeiro 3D, que você vai pagar uma taxa que não tem problema nenhum. Sabe por que que não tem problema nenhum? Porque quando a gente paga, a gente se compromete, né? Quando a gente paga, a gente lança. Mas quando a gente recebe um negócio lá no nosso e-mail, fica lá pra sempre, a gente nunca mais usa, né? Já pegou aquele e-book grátis que você nunca leu. Pois bem, então quando você paga, você pode pegar a versão completa do planejamento financeiro 3D, porque você vai pagar, só que você com certeza vai se sentir na obrigação de utilizar e de ter um controle financeiro maior. Então eu gosto dessa, de às vezes, em alguns aspectos da minha vida, ter esse gasto porque eu faço um comprometimento com aquilo. Tem pessoa que acaba que não se compromete, mas como eu dou muito valor ao meu dinheiro, por exemplo, eu pago academia. Eu vou na academia. Se eu paguei, meu amigo, eu vou. Então eu, pelo menos, sou assim. Então eu acho que é até positivo cobrar por algumas coisas, porque incentiva a pessoa, obriga a pessoa quase a começar a fazer aquilo que ela gastou dinheiro. Então te cobrei por um template, por exemplo. Vai te obrigar a usar. Como é que você vai pagar um negócio que você não vai usar? Não faz sentido. Inclusive, pra você não pagar tanto assim, eu vou deixar um link aqui na descrição de desconto, tá bom? Se você quiser pagar a versão paga, você pode utilizar o link de desconto, mas caso você queira utilizar a versão gratuita, não tem problema nenhum, vai em frente porque você vai gostar bastante também. Eu tenho certeza disso. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E valeu!